Olá meninas, tudo bem? Ultimamente eu tenho respondido muitas perguntas de vocês sobre o meu cabelo O que eu tenho feito no cabelo, qual produto que eu uso, qual bebida que eu estou usando E por incrível que pareça, na maioria dos vídeos que eu apareço com o cabelo ondulado e que mais tem perguntas São dias que meu cabelo está sujo, isso mesmo, sem lavar E aí na pressa, sem poder lavar, naquela correria, querendo gravar logo pra vocês Acabo dando jeito, colocando algumas dicas em prática E pronto, vocês acham o cabelo maravilhoso e querem saber o que eu faço? Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, mostrando todos os detalhes de como que eu transformo o meu cabelo sujo Num cabelo mais divo, num cabelo um pouco melhor, que nem aparenta que tá sujo algum dia sem lavar Não tem nada de mais, mas eu já aproveito esse vídeo pra mostrar pra vocês como que é a preparação do meu cabelo Como que eu deixei ele ondulado desse jeito e explodindo Não se assustem, mas é a realidade, olha o cabelo da pessoa sujo E como sempre, aquele ajuste na câmera, ajeito o cabelo pra não ficar tão feio na fita E o primeiro passo, eu começo borrifando água apenas na franja Eu tô mostrando esse potinho pra vocês que eu adoro ele, ele serve pra tudo E eu não gosto muito de molhar assim na pia, porque senão acaba deixando muito molhado Então é só pra deixar um pouco úmido pra fazer a escovinha na franja E eu tô aplicando agora esse spray de brilho da Charmin, de óleo de argã, que tem argã E ele é protetor térmico também Então a seguir já começo a secar a franja, modelo ela, modelo tanto pra dentro quanto pra fora Faço dessa forma porque minha franja não tem um modelo específico Então misturando tanto pra dentro quanto pra fora, ela fica muito bonita Eu acho que fica natural, fica bem soltinho E eu não fiz essa, não umedeci o cabelo todo, nem sequei o cabelo todo Porque a gente vai ondular, então não tem necessidade E eu me atento a fazer isso só na franja, porque ela meio que é moldura já do rosto Então eu acho que fica bonitinho, caidinho, já deixa ela preparada Pronto, já pode parar por aí E agora a gente vai prender a franja, porque a gente vai ondular o restante do cabelo Então eu deixo separado que já tá pronto E eu vou aplicar mais um pouquinho do spray de brilho Porque a gente vai ter contato com mais calor Vou usar meu Babyliss da Salon Line Não tem uma referência específica, mas esse aqui é o tamanho médio, 410 Ionic E ele é muito bom, ele é antiguinho, voltei a usar ele ultimamente Eu boto, enrolo o cabelo pra fora e pra dentro Não ondulo ele pra um lado apenas Porque dessa forma eu acho que fica mais natural E um detalhe, uma coisa que eu passei a fazer ultimamente É deixar o aparelho na posição horizontal Antigamente eu ondulava ele, deixava ele meio inclinado, virado pra baixo Mas dessa forma eu tô percebendo que o ondulado tá ficando mais uniforme Digamos assim, tá mais definido e tá mais natural Então como vocês podem ver, ó Eu tô com o Babyliss deitadinho Ondulo pra fora, algumas meshes eu ondulo pra dentro E vou deixando mexificado desse jeito Depois a gente vai misturar o cabelo, vai ficar lindo Agora que minha franja vai crescer um pouquinho Eu também tô ondulando ela Eu pego só a pontinha e vou até o meio do cabelo Eu não vou até o couro cabeludo não Então aí fica com esse caimento Só ondula na pontinha da franja Que eu acho que fica com um caimento muito bonito Piscar que a pessoa já se transformou, né? E agora a gente vai finalizar Pegando a escovinha que eu sequei a franja E a gente vai ter que passar de leve Porque assim o ondulado vai ficar mais aberto Vai ficar mais natural Não vai ficar aquele onduladinho, definidinho Depois eu finalizei aplicando o super óleo O óleo reparador da Fructix Óleo reparador de pontas E tá finalizado o cabelo Parece aquele cabelo sujo do início Aquele cabelo revoltadinho Não, né? Durante o vídeo, como eu mostrei pra vocês Voltei a usar o meu aparelhinho Babyliss da Salon Line Enquanto o meu cabelo tava um pouco mais curto Eu tava usando aquele Babyliss da Gama Mas como o cabelo cresceu E esse daqui é um pouquinho mais grosso Eu tô optando por usar esse Que deixa o cabelo um pouco mais aberto, mais natural Ele é maravilhoso E os produtinhos, dicas que eu falei com vocês No decorrer do vídeo Estou devendo um vídeo pra mostrar pra vocês Os produtinhos que eu tenho usado no cabelo ultimamente E será o próximo vídeo de cabelo Eu prometo pra vocês Então foi isso, meninas Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe, clique aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreve no canal se ainda não é inscrita Pra vocês ficarem por dentro dos últimos vídeos E se ficou alguma dúvida Sobre os produtos que eu usei Sobre os procedimentos Deixa aqui nos comentários Se você também tiver alguma dica capilar Pra poder compartilhar com a gente Deixa aqui nos comentários Que a gente vai amar saber Espero muito que vocês tenham gostado de saber Como eu tô andulando cabelo De passo a passo É sempre também que o cabelo tá sujo Mas a maioria das vezes sim E ó, como fica bonito Mesmo sujo Ah, uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar Sobre a durabilidade do ondulado Eu não costumo usar fixador No momento eu não tô usando fixador Inclusive essa semana eu fui no evento da Maybelline Fiz o cabelo assim ondulado E ele durou por muito tempo Só colocando essas dicas em prática Então, mas se você quiser uma durabilidade maior Procure fixador de penteado, se não me engano Que vai ajudar bastante na durabilidade do ondulado Então foi isso meninas Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau, tchau